Fala galera, mais um vídeo para o canal Esse aqui é um gabinete Blacktech Lighting Gabinete ATX Vai montar vários tipos de placa Nele O gabinete ao mesmo tempo que ele é compacto Ele é grande e espaçoso Aqui você pode colocar um altercooler Tampa de vidro mesmo Ele vem um cooler já Esse cooler aqui Se eu não me engano é RGB E a frente dele Também Acende um RGB Depois vou fazer um vídeo dele montado Já pronto Mas bastante espaçoso A fonte vai em baixo Tem cabo USB 3.0 Um gabinete bem legal Um gabinete muito bom Olha ele por dentro Vou colocar mais Colourar na frente Com bastante espaço Colourar no computador Vai ser montado aqui um Xeon LGA 2011 Vai ficar muito legal essa máquina Bom galera Depois eu mostro ele prontinho Tudo montado Como que funciona Como que funciona o RGB dele Tudo certinho Tá bom Valeu Esse gabinete aqui galera É o Lighting Aqui ele já tá ligado Tá Você pode ver ele montado Ali dentro Ele tá com uma GTX 1660 Tá tudo de vidro Essa parte dos LED aqui ó Você aperta esse botãozinho em cima Olha Ó Ele muda Se não me engano são 10 tipos De configurações de RGB Aí você escolhe Aí você escolhe Tá bom galera Então tá aí Concluir o vídeo O gabinete montado Então você pode colocar aí Uma GTX 1660 Ele tem espaço Essa aqui é o Maso Stuf Três cunha Funcionando perfeitamente Tá bom Espero que tenha gostado Que gostei Compartilhe Inscreva-se no nosso canal Valeu